Abrindo os olhos para o mundo E os ouvidos para Deus Ouço uma voz serena e calma Dizendo vem Não há maneira de ocultar Ou distrair-se da verdade A voz de Deus é a que chama Dizendo vem Vem para o mundo Vem para a vida Vem para ser o melhor Vem ser mais forte Ser mais amigo Vem aprender O amor Querendo um mundo mais bonito Sem esquecer que tudo é vão Faço da vida uma promessa Dizendo amém Que seja feita a sua vontade Pela alegria e pela dor Sei que no fim serei bendito Por este amém Vou sem demora Vou sem demora Mesmo de noite Vou sem querer voltar Deus é quem chama Vem companheiro Juntos peregrinar Que Deus me empreste seus ouvidos Coloque em mim No seu olhar Para encontrá-lo em toda parte Em terra e mar Fazer da vida uma viagem Que tudo faz transfigurar Para servir em tudo a todos Vem tudo a amar Deixa teu barco Deixa teus sonhos Vem me acompanhar Quem perde a vida A vida ganha Lei de quem sabe amar Eu te amo A vida ganha Vamos Para ver Vem 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 Ou Vem 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 O que é isso?